Aplausos Vê lá, companheiro, vê lá, vê lá como um velho é, morreram muitos mineiros, vê lá, vê lá, companheiro, vê lá, vê lá como um velho é, você administra o outro, vê lá, vê lá,ieni, lelai, lelai, lai, 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 canuru, sirlo successivo, vê lá, vi lá, vi lá, vi lá, vi Que abriu-me, barreira, vê-la, 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 vê-la como venho eu. Que abriu-me, barreira, vê-la, 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 vê-la como venho eu. Lai, 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 trague que miserota. Lai, 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 남. Que sanguí-me, barreira, vê-la, vê-la, vê-la como venho eu. E sangue de um pé, marada, vê-la, vê-la, companheiro, vê-la, vê-la como venho eu. Lai, 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 lai. Santa Bárbara bendita, lai, 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 lai A do Meira dos Mineiros, vê-la, vê-la, acompanheiro, vê-la, vê-la como venho ver. A do Meira dos Mineiros, vê-la, vê-la, ve-la, 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 ve-la.